O meu tema é religiões. Primeiro, eu gostaria de dizer o seguinte, que a gente às vezes não percebe do quanto as religiões fazem parte do nosso cotidiano. Basta entrar em um hotel, já está lá o Novo Testamento, quando você vai estar na mesa de cabeceira. A padroeira do Brasil é Nossa Senhora Aparecida, e foi ali um repente que deu, que é uma santa negra, num país racista. A gente tem vários feriados, que são feriados católicos, e muita coisa que a gente come, veste, fala, tem a ver também com as religiões. Eu vou falar de onde eu venho também. Eu sou ganso, iniciado na tradição de matriz africana, no terreiro de Candomblé. Sou coordenador de uma rede chamada Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras de Saúde. Também faço parte da assessoria de projetos de uma ONG de Mulheres Negra e Crioula. Eu brinco muito que eu sou o único crioulo de crioula. Então, a gente vai trabalhando com esse tema. Pode passar? E aí, um pouquinho do que... Quando a gente fala de religiões de matriz africana, tem que ir para além, ou religiões, eu prefiro até o termo religiões afro-brasileiras, para ir para além da Umbanda e Candomblé. Porque, de acordo com a localização geográfica, de acordo com a origem na África, e também com a interação com os grupos não negros, brancos e índios, ela vai tomando diversas denominações pelo país, que vai desde Umbanda, Candomblé, das diversas nações, Tambor de Minas, Xangô, Batuque, Jurema Sagrada e Encantaria. E aí, qual o perfil? Porque, para a gente falar um pouco dessa população, qual o perfil dessa população? A maioria são mulheres, a maioria negra e mulheres, ainda que nós tenhamos, e agora a entrada, da classe branca média dentro dos terreiros. Ainda que a gente também tenha muitos homens hoje sendo iniciados e também sendo sacerdotes dessa tradição. Mas é uma tradição ainda que a gente vai ver. Todos os outros cargos, as mulheres estão em situação de poder, e é importante que elas tenham essa situação nessa tradição. Baixa renda, média ou pouca escolaridade, tem grande parte também no mercado de trabalho informal, hoje mudando isso. Morando em subúrbios e periferia e também com falta de saneamento nos locais onde mora. Ora, isso tudo vai ter muito a ver com o que hoje a gente está trabalhando, que são os determinantes sociais e saúde. Que ter saúde para você não basta só estar com uma ausência de doença, mas é preciso ter um equilíbrio das outras coisas, um equilíbrio no mercado de trabalho. Nós estamos dentro do mercado de trabalho? Como é que nós estamos? Morar em um local que tenha saneamento básico, ter acesso à educação, ter acesso à saúde, ter seus direitos humanos garantidos. E aí o racismo é um determinante social, porque ele impacta justamente a vida da população negra. E aí eu fui saber, procurar saber quais são os motivos pelos quais as pessoas se integram ou entram dentro dos terreiros. A gente fez um levantamento numa pesquisa do projeto Atorim em 2003, aí vimos quatro motivos. Busca espiritual, tradição familiar, dificuldade financeira e problemas amorosos. E perguntamos a essas pessoas se esses motivos tinham a ver ou se tinha alguma repercussão na sua saúde. 80% disseram que sim. 20% disseram que não. Fomos saber quem são esses 20%. São já aqueles que são de tradição familiar. Ou seja, independente de qualquer coisa, eu já estou ali. Eu faço parte daquela tradição, porque minha família faz parte dessa tradição. Pode passar? E aí a gente vai ver o seguinte. Para as religiões afro-brasileiras, trabalhar com o campo da saúde é um campo muito forte para elas. Por quê? Porque o corpo, o nosso corpo é morado do nosso Deus e da nossa deusa. Daí que ele precisa estar bem cuidado. E para nós, nós temos um termo chamado energia vital, que dentro de alguma tradição, de uma tradição se chama axé, dentro de outra irradiação, dentro de outra anigusa. Então, de acordo com cada tradição, que eu já mostrei lá no início, essa energia é chamada. E essa energia pode aumentar, causando equilíbrio, ou pode diminuir, causando desequilíbrios. Pode passar? E aí, nos desequilíbrios, nós vamos ter vários problemas de saúde. Esses problemas são todas as doenças psicosomáticas, que vão desde dor de cabeça, desmaio, depressão, doença desconhecida pelos médicos, alcoolismo, convulsão, febre remática e várias doenças. E os terreiros têm uma forma de lidar com a saúde. De que forma é essa? A primeira forma é o acolhimento, a escuta. Todo mundo que chega no terreiro, tem que ser escutado. Geralmente, quando a gente vai para o terreiro, vai sempre com um probleminha. E a mãe de santo, o pai de santo, escuta. Muitas das vezes, até a própria escuta, só escuta, já nos faz bem. Porque a gente deixa todo o problema com a mãe e o pai de santo e sai feliz da vida. Assim é o meu caso. Quando eu chego lá na mãe meninazinha, eu sou ótimo. Porque eu conto tudo, jogo tudo. Eu falo que ela é minha psicóloga, às vezes. Porque eu jogo tudo em cima dela e saio feliz da vida. Porque ali, pelo menos, mesmo que eu não resolvi os meus problemas, mas já falei dos meus problemas. Aqui é o primeiro passo. A outra coisa é o acolhimento. Todo mundo sabe que o terreiro acolhe. Não foi à toa que os brancos entraram para dentro do terreiro. Porque esse acolhimento permitiu a entrada dos brancos também. O cuidado. Todo terreiro tem cuidado. A integralidade, a gente é pensado como um todo. Não é pensado como na medicina faz. Que eu sou dentista, cuido de boca. E não cuido do restante. Eu sou um médico que cuida do ouvido. Eu sou um médico que cuida do pé. Eu sou um médico que cuida de olhos. Aqui no terreiro, não. Você é cuidado na sua integralidade. A perspectiva individual e coletiva. Ou seja, um problema de uma pessoa, é um problema de toda a coletividade. E as redes de solidariedade. Porque todo mundo te ajuda. Vamos lá? Pode passar? E que práticas de cuidado são essas que existem dentro dos terreiros? Ora, são várias. São práticas relacionadas aos saberes ancestrais. Que é desde os e-bós, o bori. O bori eu gosto porque é dar de comer a cabeça. Fortalecer a cabeça. Isso não tem a ver com a saúde mental da gente? Quando a gente vai dar o bori, eu não posso explicar tudo, senão minha meninazinha me chama a atenção. Mas como é que é? A gente fica lá, passa um tempo lá descansando, são passadas as coisas na gente, oferece coisas, canta para a nossa cabeça. Imagina uma tradição que canta para a sua cabeça. Olha que fantástico. As benzeduras, os banhos, infusões, os rituais de iniciação e também o aconselhamento e a orientação para o serviço médico. Porque a gente sabe que nem tudo a gente dá conta. Ou seja, a gente pode fortalecer a pessoa para que ela possa ir para o médico e, inclusive, descobrir o seu caso ou a sua doença, o problema dele. Mas essa tradição que faz tudo isso tem um imaginário. E é o imaginário justamente onde pega. Daí que vem a intolerância religiosa. Porque ela é chamada como religião do mal. Religião de preto. Ou seja, a questão racial está inserida dentro dessa tradição. Quando a gente fala de racismo, tem que ser essa tradição também. Religião do demônio, religião de feitiçaria. E essas representações negativas colocam essa tradição em desprestígio. Ou seja, eu posso também negar o poder. Porque ela não está nas religiões de prestígio. Ela não está nas religiões de poder. Então, é um campo religioso que constitui-se como um grupo religioso possível de negação de direito. Como é que esse imaginário interfere na garantia dos direitos humanos à saúde para a população negra, uma vez que nós vimos que a gente tem muita quantidade, a maioria negra, e para a população de terreiro. Como é que essa população é tratada no Sistema Único de Saúde? E é isso que eu venho me debruçando. E Mãe Beata traz para a gente algo que eu achei muito interessante. Que existe uma política nacional de humanização do SUS. Quando ela soube, ela falou o seguinte, olha lá. Racismo, intolerância religiosa e as diversas formas de discriminação não combinam com a humanização do SUS. E é verdade. Se a política nacional de humanização do SUS tem como base o acolhimento, se eu não acolho a população negra, se eu não acolho a população de terreiro, se eu não acolho a população LGBT, se eu não acolho a população de rua, se eu não acolho todas as populações em situação de vulnerabilidade, eu não estou humanizando nada. Muito pelo contrário, eu estou desumanizando. E aí o SUS tem que pensar sobre isso. E foi por conta disso que nós criamos uma rede, do qual eu faço parte, a Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde. Ela foi criada em 2003, durante o segundo Seminário Nacional Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, no Maranhão. Ela tem como objetivo a luta pelo direito humano à saúde, o respeito e a valorização das práticas de cuidado dos terreiros e a interlocução, o diálogo com o SUS, que é o que nós vemos fazendo por conta de vários casos. Por exemplo, um desses casos é o programa de saúde da família, que tem que entrar em todo o território, não entra dentro dos terreiros. Pois é. Então, nós vemos dialogando com o Sistema Mônico de Saúde por conta disso. A rede está aqui, ocupando esse espaço. Ainda não conseguimos atingir todos os estados. Aqueles onde está aquela bolinha preta é onde nós estamos. Mas nós não estamos mais em tudo. Precisamos ainda alcançar outros estados. Pode passar? E alguns resultados sobre a nossa incidência. Primeiro foi juntar todas as tradições e falando em pé de igualdade na mesma mesa. Sentar o povo de Umbanda, o povo de Candomblé, das diversas nações. Juntar o povo da Jurema, da Encantaria, do Batuque, do Terecô, do Tambor de Mina, do Tambor de Mina na Linha de Caboclo, do Xambá, do Nagô. Tudo na mesma mesa e na mesma posição. A outra coisa foi a inclusão de temas polêmicos que nós precisávamos dar conta. Temas como aborto, sexualidade, transplantes, mudanças de corpo, racismo, desigualdades raciais, e tolerâncias, masculinidade, relações geracionais. Ou seja, todos esses temas nós temos tratado sobre esses temas. É difícil? É. Mas são temas que são relevantes para nós, povo de terreiro e população negra. Pode passar? Aqui é onde nós estamos nas representações a nível nacional. Estamos lá no Conselho Nacional de Segurança Alimentar, no Conselho Nacional da Juventude. Inclusive, nós somos um dos organizadores da Conferência Nacional de Juventude. É a primeira vez que o povo de terreiro está organizando a Conferência Nacional de Juventude. Isso faz a diferença. Com o nosso olhar, olhar a partir da nossa tradição, no Conselho Nacional de Saúde, em duas comissões, no Comitê Técnico de Saúde da População Negra e no Comitê Técnico de Educação Popular e Saúde. E nós conseguimos uma coisa também que foi muito interessante, é criar uma pauta no Conselho Nacional de Saúde. Claro que eles não gostaram, mas essa pauta aconteceu. E nós fomos lá falar sobre saúde da população de terreiros. Aqui são... Quando nós fizemos 10 anos, nós resolvemos fazer algumas campanhas, que ela se chamava nós fazemos, nós cuidamos. Se o Sistema Único de Saúde não está cuidando, mas nós vamos ter que cuidar de alguma forma. E nós vamos ter que fazer com que o Sistema Único de Saúde também cuide.